Olha, ele falou que o vício dele é amar demais. Sabe o que eu faço, Marquinho, quando eu tô... Eu me recompenso e me buno quando eu faço uma parada assim, por exemplo. Pô, não quero beber. Aí eu vou lá e bebo, mano. Aí tipo, se eu beber, eu meio que... Por exemplo, eu tô gostando pra caralho de um espetinho. Se eu beber, eu não compro esse espetinho pra mim, mano. E daí se eu não beber, eu compro, tá ligado, em comemoração. Daí eu fico meio que me dando recompensa, mano. Ai, ai! É o jeitinho que eu uso pra ser menos vagabundo. Eu não entendi, hein, Natinho? Nem eu entendi porque eu tava no meio da play, cara. Eu meio que me puno e me recompenso, tá ligado, pelo... Se pune... É, tipo... Do jeito que você falou foi estranho, mano. Então, por exemplo, eu não quero beber. Aí eu vou lá e bebo. Se eu... Caralho, Marquinho, foda-se, mano. Quer saber? Não bebe, filho da puta. É isso, mano. Cansei também. Surtei, mano. Não sei falar... Mano, a minha mente pensa, Marquinho, mas não sai, velho. Fraco. Fraco? Por que você tá morto aí, mano? Fala, Natinho. Cara, tipo, por exemplo... Tchau. Tchau. Tchau.